NERD! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. O meu nome é Guilherme e hoje estamos em mais um vídeo da série Strawberry Warriors. Se você não sabe o que é isso, chega junto que eu vou te explicar. Eu quero no futuro trabalhar com games e para isso eu preciso ter portfólio. E a melhor maneira de ter portfólio de alguma coisa que você quer trabalhar é criando essas imagens para você mesmo. E tentar fazer algo ali com a qualidade que você esperaria e que você gostaria de ver em um jogo mesmo, né? Então tenta fazer o melhor possível. E com esse espírito eu estou aqui criando mais uma arte para o nosso jogo fictício Strawberry Warriors que está sendo criado justamente com esse propósito de ter um portfólio mais legal. Isso, galera, é algo que eu consigo recomendar para todos vocês. Criem os seus jogos de mentira e tentem criar as imagens. E se você tem o sonho de um dia trabalhar com esse tipo de conteúdo, quanto mais provas você tiver de que você aguenta e que você consegue fazer o que é pedido para você, melhor vai ser no futuro. Porém, hoje eu queria conversar com vocês sobre algo que eu não tinha parado para pensar ultimamente, mas chama-se estratégia. E, mas como assim, Guilherme? O que estratégia tem a ver com pintura digital? Exatamente. A princípio parece que não muito. Mas se você parar para pensar, toda arte tem um processo. E esse processo é o caminho que o artista vai trilhando para poder chegar no seu resultado. Porém, cada artista pode seguir um processo diferente para chegar no mesmo lugar. Então não existe fórmula correta para fazer isso. Isso não é como uma impressora que já tem um final completamente estabelecido na cabeça e simplesmente vai reproduzindo ali o que precisa. Na criação de uma imagem original e nova, algo muito importante é como você vai chegar naquele resultado. Para essa arte, vocês podem ver que eu queria fazer o personagem no meio de uma vegetação densa ali, várias folhas cobrindo ele ou parcialmente cobrindo o personagem. E eu queria que houvesse uma transição de cores entre o fundo, as folhas mais no fundo e as folhas mais à frente. Isso é algo que eu tinha na minha cabeça. Porém, para conseguir chegar nesse resultado, eu decidi optar pela estratégia de criar um elemento e duplicar ele várias vezes, como eu fiz ali com aquelas folhas do fundo. E agora também vocês podem ver que para criar alguns outros matinhos, eu estou usando aqueles mesmos elementos que eu já tinha criado, invertendo eles de posição e depois alterando os detalhes com pintura por cima. E esse acho que é um ponto muito interessante. Se você está criando uma arte com esse método de copiar elementos e reproduzi-los em outros lugares, é legal que você adicione detalhes que deixem um diferente do outro, senão vai ficar muito óbvio a sua estratégia. E aí a pessoa vai olhar e vai falar, ah, tá ali, tem um monte de cópia da mesma imagem. Ou você pode simplesmente fazer isso inteiro do zero. Eu queria economizar algum tempo para criar essa arte, para ver se eu consigo otimizar aqui a minha vida, né? Senão eu vou ficar muito tempo numa arte só. Além disso, existem algumas coisas que simplesmente são decisões que são feitas durante o processo artístico. São coisas que você realmente não planejou, mas que elas acabam ali sendo a melhor maneira para resolver aquele problema. Por exemplo, eu sabia que eu queria que as folhas tivessem essa sombra projetada em cima dele, e como se só um pedaço do rosto dele estivesse ali na luz. Apesar de eu já saber disso, como eu ia fazer esses cortes e essas coisas, eu não tinha decidido, né? Eu decidi exatamente no momento que eu comecei a pintar. Para você pensar sobre isso, me lembra muito o processo da fala. Eu posso ter uma ideia do que eu quero dizer, mas eu não consigo prever exatamente todas as palavras que eu vou usar numa frase para depois fazer isso. A não ser que você escreva e leia depois. Isso aí é diferente. Mas a fala, no ritmo normal dela, ela é um pouco imprevisível. Ela é improvisada. E o desenho, em muitas situações, segue a mesma forma. Você tem uma ideia geral do que você quer fazer, mas você vai improvisando a cada momento, tomando decisões para que a arte saia do jeito que você gostaria. E você vai comparando o que você fez com o que você pode fazer para ver onde você consegue chegar. Uma coisa que me perguntaram muito, na verdade, isso foi na escola, eu era bem pequeno, mas era uma pessoa que nunca tinha visto alguém desenhar imagens tão complexas quanto eu estava fazendo na época, que era, tipo, não muito complexo. Mas eu tinha criado um cenário e eu estava adicionando vários personagens. E ela me perguntou, nossa, como é que você consegue imaginar tudo isso? E eu fiquei... Eu não imaginei tudo isso de uma vez só, né? Com o olho fechado. Eu fui criando decisões durante o meu processo para incluir, ah, vou incluir um personagem aqui, vou incluir uma outra coisa lá. Isso que é o legal. O desenho, ele pode, no final das contas, parecer muito mais complexo do que ele foi na hora que você pensou. A minha principal referência para isso foi Tarzan. Não sei se vocês lembram, mas tem várias cenas no filme em que o Tarzan fica atrás das folhas, né? Espreitando ali a Jane ou o Clayton. E sempre vai ter aquele momento que tem um pedacinho de luz batendo nele. Isso estava na minha cabeça quando eu estava pensando em o que eu posso fazer com nossos personagens dos morangos. E eu me lembrei do Tarzan no meio do mato. Como eu quero que esses personagens sejam um pouco tribais ou naturalistas, né? Eles estão lá nesse meio da natureza. Acho que naturalista é um termo muito ruim para isso. Mas eles são da natureza, né? Eles são caras assim, mais indígenas, esses morangos. Pelo menos esses daí. Então, eu pensei em fazer uma cena que me lembrasse esse clima de Tarzan, tipo, vendo um intruso na floresta. E ele está ali observando, no caso, nós somos os intrusos, né? A gente está ocupando aí a posição da câmera e a gente consegue ver a expressão do personagem. Uma coisa que eu faço questão de ter nesses desenhos de Strawberry Warriors é a ideia de que as mãos parecem um pouco realistas demais para o estilo do desenho. Eu acho isso engraçadíssimo. Eu adoro o quão esquisito fica essa mão mais ou menos brutamontesca e realista nesse personagem que tem essa cara tão fofa. Eu adoro esse contraste. Eu decidi, então, colocar também algumas outras manchinhas, fora as pintinhas dele, algumas outras manchas de áreas iluminadas ali nele para ele ficar mais corretinho, para ficar um pouco mais interessante essa imersão. Eu vou adicionar mais folhas e, no final, eu vou optar ali, vocês vão ver, por esse brilho azulado no fundo. Eu até pensei ali em um momento se a cena poderia ser de noite, mas eu acho ainda que essa luz que está atingindo ele é um pouco forte demais e ficaria melhor se fosse uma luz mais do dia. Mas eu ainda gostei daquele tom azulado do fundo, como se a floresta fosse tão densa e escura lá no fundo que ela parece até mais fria do que a parte aqui da frente. Eu gostei que essa cor mais fria deu um contraste muito legal com o morango mais vermelho, que é uma cor bem quente ali na frente. Essa aí, pessoal, é uma arte em que eu acho que conhecer as ferramentas do Photoshop faz uma grande diferença, porque a maneira como eu organizo as minhas camadas, como eu penso a maneira para criar esses níveis de detalhes com essas replicações é algo que quanto melhor você entende como você usa o programa, mais fácil fica de você conseguir pensar nessas estratégias, porque é impossível você pensar uma estratégia sem saber exatamente as ferramentas que você tem à sua disposição para poder criar as suas artes. Então, quando você conhece as ferramentas do Photoshop direito, fica muito mais fácil de você planejar alguma estrutura para o seu desenho ir acontecendo. E se você quer saber mais sobre isso, fique ligado porque o meu curso de pintura digital é exatamente isso. Eu vou ensinar as ferramentas do Photoshop e como que eu aplico elas para criar pinturas digitais. Esse curso, como vocês já devem estar sabendo, eu estou desenvolvendo faz um tempo aí já, mas agora a gente está chegando na parte final. Galera, falta muito pouco para eu concluir a gravação de todas as aulas e a edição de todos os conteúdos. E o lançamento é nesse mês. Para fazer esse negócio especial, como eu gostaria que fosse, vai ter um descontão brutal no lançamento, que vai ser praticamente metade do valor. Então, se você quiser esse acesso a esse desconto, o link para você deixar o seu e-mail para eu mandar esse cupom para você assim que o curso for lançado está aqui na descrição do vídeo. E a ideia é justamente essa. Eu vou apresentar todas as ferramentas para você, como que mexe em tudo, o que são as camadas, o que tem em cada camada, os modos das camadas, as ferramentas, os menus, o que tem dentro de cada menu do Photoshop. A gente passa por tudo isso e mais no final do curso, na segunda metade do curso, que eu gosto de dizer, porque essa parte agora que eu já gravei aí, que é basicamente a introdução das ferramentas do Photoshop, já tem por volta de duas horas. Então, essa segunda parte, que vai ser realmente indo a fundo no processo artístico e como aplicar todas essas ferramentas numa arte digital, vai ser aí a segunda metade do curso, que eu espero tenha aí pelo menos umas três horas para a gente fechar um curso com cinco horas de duração. Essa é a ideia mesmo que eu estou aí com o meu planejamento e vai ser realmente eu explicando para vocês como criar uma arte nessa vibe. E a gente vai fazer uma arte bem nesse estilo mesmo, galera. Vai ser um personagem original nosso e vamos fazer isso aí tudo dar certo. E este é o nosso Morango Guerreiro espreitando na mata, observando tudo... Eu não sei exatamente o quê. E é aí que eu preciso da ajuda de vocês, pessoal. Vocês têm alguma ideia do que ele está observando no mato? Qual o elemento da história que a gente vai pôr ali? Essa história está sendo construída basicamente com a ajuda de vocês. Então, eu quero que vocês me digam aí nos comentários o que é que o Morango está vendo nessa imagem. Se vocês curtiram, pessoal, deixa aquele like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal que sempre tem vídeo acontecendo por aqui. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua presença. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou!